Muito obrigada Presidente, queria também obviamente começar por saudar os nossos candidatos, saudá-los também pela qualidade de ambas as audições aqui prestadas e gostaria de destacar em nome do Partido Socialista, deste grupo parlamentar, antes de mais, a formação sólida e jurídica que ambos têm e sobretudo a disponibilidade para enfrentarem um novo desafio, para acrescentarem mais tempo ao tempo que já têm que dedicar aqui ao Parlamento e portanto isso revela também disponibilidade e generosidade para colocarem as vossas competências ao serviço de uma área que é uma área crescente, emergente, plena de oportunidades, mas plena também de um lado lunar, de um lado negro, digamos assim, que tem que ser combatido, trabalhado e prevenido muitas vezes e por isso agradecer antes de mais essa disponibilidade e essa vontade de aceitarem este importante e relevante desafio. Gostaria também de dar aqui uma nota mais pessoal em relação à qualidade de José Mangalhães, porque em 1995, estava eu aqui no Parlamento noutra qualidade, já o José Mangalhães pensava na internet e foi nessa altura que começou a escrever o seu primeiro roteiro prático da internet, lembro-me perfeitamente de ver a asáfaba da conciliação do dia-a-dia exigente enquanto deputado e a conciliação desse livro, desse glossário, desse roteiro, em que já a preocupação era informar as pessoas, informar os portugueses desse mundo, da sociedade de informação que aí estava e reparem que foi há mais de 24 anos atrás onde já o José Mangalhães estava à frente do seu tempo, nessa perspectiva e por isso mais de 5 ou 6 obras feitas depois, depois o novo roteiro e um conjunto de obras na componente digital, não só na justiça, mas no fundo todo um percurso de investigação, de pesquisa, académico e também como consultor independente nestas áreas levam-me também a dizer que é o homem certo, no lugar certo e que para ele este cargo é tão natural enquanto respirar e por isso não poderíamos ter de facto melhor indicação no sentido de que esta é uma missão que se confunde com a sua própria vida e estou certa que dará um grande input e dará a qualidade que costuma dar todas as missões que costuma abraçar. Estender também estas saudações ao deputado Carlos Peixoto, que embora recolhecendo que não é uma área que tenha trabalhado, que tem de um ponto de vista político toda a sensibilidade para estar desperto para os desafios e para os eixos prioritários que muito bem elencou, da liderança, da cooperação internacional, porque esta é uma matéria que não pode ser trabalhada ao nível nacional, ela tem de facto aqui uma transmutação internacional que requer pela sua sofisticação e pelos meios que exige de prevenção de facto este trabalho e esta escala transfronteiriça e ao mesmo tempo a preocupação também com o partilhar estas responsabilidades público-privado e portanto aqui um elenco de prioridades que me pareceram muito oportunas e muito prioritárias também. Queria no fundo desejar a todos e a ambos e a esta equipa que tenham de facto um excelente resultado e um desfecho tal como merecem na próxima sexta-feira, deixando algumas pistas de reflexão e de questões sobre esta matéria. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao ciberespaço, como é que encaram estes desafios ao nível de três áreas do direito, da ética e da segurança, em segundo lugar, porque houve aqui até há pouco tempo uma importante conferência de Lisboa no âmbito da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa onde Portugal acolheu essa conferência e um dos painéis era precisamente sobre a democracia, democracia e cibersegurança, ou seja, quais os riscos que a democracia tende a correr, tendo em conta todos os incidentes internacionais que temos vindo a assistir e de que forma é que os ataques ao ciberespaço podem minar as infraestruturas do Estado, a sua organização, a sua administração, quando sabemos que a resiliência das redes de segurança são fundamentais para a regulação da própria sociedade, para a sua organização económica também. E, portanto, muitos dos elementos desse painel, exatamente o Ignacio Sánchez Amore, que era na altura o presidente da Comissão de Democracia e Direitos Humanos da OECD e agora governante em Espanha, falávamos de facto dessa preocupação com a democracia e a ligação que ele fazia, a meu ver, muito importante à literacia digital, ou seja, é fundamental fazer de facto também essa aposta, porque só assim é que conseguimos combater não só as fake news, mas como todos os ataques e vulnerabilidades, porque ninguém pode pensar que tem um sistema totalmente invulnerável, imune a qualquer tipo de ataque e a sofisticação cada vez mais dos hackers e dos ataques obriga-nos a estar sempre à frente. E a questão que era colocada era até que ponto, se nós não conseguirmos fazer e debelar essa permeabilidade e fragilidade de algumas redes, até que ponto a própria democracia pode estar minada ou comprometida, se não existir esse equilíbrio e essa capacidade de antecipação, de prevenção, de sofisticação e do trabalho exigente nesta matéria, por forma a que possamos conciliar de forma harmoniosa a segurança, mas as liberdades e a democracia que cabe a todos nós, todos os dias, aperfeiçoar e consolidar. Outra das reflexões que gostava de vos deixar tem a ver com a estrutura de segurança existente, ou seja, com a Autoridade Nacional, com o Centro Nacional e com este Conselho Superior. Portanto, o que é que preveia ou o que é que esperam destes relacionamentos, destes três órgãos, ou seja, qual é o espaço que cada um pode ocupar e como é que se pode potenciar e melhor articular esta estrutura que a Lei nº 46 de 2018 veio também consagrar. E, por último, a questão que falava o deputado José Magalhães, muito importante, de como divulgar mais, como tornar todo este processo mais transparente, porque estamos a falar aqui de cibersegurança, deste Conselho Superior, mas mais de 95% dos portugueses não sabem o que é que o Conselho Superior faz, têm pouca ou nenhuma informação sobre cibersegurança e ciberespaço. Portanto, e a questão da divulgação, da transparência, do tornar o menos opaco possível este processo, com, obviamente, as necessidades que sempre existem de reserva e sigilo no outro lado, e como é que o podemos tornar, de facto, mais, digamos, transparente e para que as pessoas possam saber mais e estar munidas de mais informação e também elas próprias, assim, ficarem mais robustas na gestão de todos estes problemas e processos. E, por último, o deputado José Magalhães disse, se bem que estaria disponível, e isso é importante, para nos ir dando inputs daquilo que é o trabalho dos deputados que desejamos que possam ser eleitos na próxima sexta-feira, e essa ligação ao Parlamento é fundamental, não só esta comissão, mas ao Parlamento como um todo, tendo em conta a premência, a oportunidade e urgência destas matérias e o lado que falei, o lado das oportunidades, o lado mais luminoso que falava o José Magalhães, mas também o lado lunar, o lado das ameaças, que não são só ameaças potenciais, elas existem, são efetivas e, de facto, temos que construir um sistema mais robusto, mais resiliente, para que a própria democracia possa também, neste processo, respirar à lese, respirar à vontade, não deixando, obviamente, de olharmos para um futuro que, neste momento e a este nível, se constrói todos os dias e o futuro está profundamente inscrito no presente. Mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar, as nossas saudações e desejamos, obviamente, que possam concretizar as aspirações e esta candidatura seja efetuada com desfechos e agradecer a vossa competência e a vossa disponibilidade. Muito obrigada.